Ivone Shakashaka, filha de Nelson Mandela Shakashaka está na vanguarda da música popular sul-africana há mais de 35 anos e é popular na África toda Foi a primeira criança negra a aparecer na televisão sul-africana em 1981 Desde então, ela só veio crescendo cada dia que passa partilhando o palco com os maiores nomes da época Ela já cantou presencialmente para a Rainha Elizabeth II o presidente dos Estados Unidos da América, Bill Clinton o presidente sul-africano, Tom Bombeck e outros líderes mundiais Com uma carreira musical sólida e conceituada, a princesa da África não veio do nada Cresceu sem pai e a mãe deu duro para criar ela e mais dois irmãos sendo hoje a pessoa que ela mais admira Muitos achavam que ela era filha de Nelson Mandela por causa da proximidade e intimidade Deu modo, foi sim, Mandela foi a figura paterna de Shakashaka Teve muitos sucessos musicais Hoje, ela chama a atenção pelo seu envolvimento com fundações humanitárias Possui empresas, entre ela uma gravadora e uma produtora musical na África do Sul Também ela serviu como coronel honorário na Força Aérea Sul-Africana Em 2012, foi a primeira mulher africana a receber o prêmio cristal do Fórum Econômico Mundial Ela possui uma licenciatura e um doutorado Hoje é professora da Universidade da África do Sul Ivone Machaca, nasceu em 18 de março de 1965 É uma cantora, compositora, empresária, humanitária e professora sul-africana E tem quatro filhos com seu marido, que também é seu sócio E tem quatro filhos com seu marido, que também é seu caro de Antes atrás de mim, é seu caro de